A proibição de passageiros que não sejam estudantes nos ônibus escolares do município de Lagoa de Roça foi aprovada. Esse método foi tomado devido à superlotação dos ônibus escolares do município de Lagoa de Roça. Segundo informações repassadas na última semana, o ônibus que faz o trajeto do Sítio Manguape à Lagoa de Roça estava com mais de oito pessoas caronas. Essas pessoas eram caronas, ou seja, os alunos iam em pé e as caronas sentadas nas poltronas. O secretário de educação e de transporte do município autorizou só as mães que têm filhos pequenos que usam o transporte para levar as crianças até a escola e a mesma frequência, ida e volta. Então, só foi autorizada as mães de filhos pequenos, de alunos pequenos do município. Agora, a carona foi proibida.